Olá, chocolatinhos e chocolatinhas, eu sou João Pedro Saliba, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da Saga Minecraft. Comecei o episódio hoje aqui com o Floquinho, coisa mais linda, gente. Tem uma mudança, aconteceu uma mudança. Agora eu não tô mais jogando o Minecraft no celular, eu tô jogando num controle. Então também, vou até tirar daqui do controle pra mostrar pra vocês. Agora eu não jogo mais no celular, né, tocando os botãozinhos no celular. Agora eu jogo no controle, e não precisa estar encaixado ali. É conectado pelo Bluetooth. Vocês ouviram esse barulho? Caraca! Pera aí, o problema agora é encaixar o negócio aqui, eu sempre tenho dificuldade com isso. Para o latim, Floquinho, tá me deixando nervoso. Tá, eu espero que agora eu me acostumei a jogar no controle, não consigo jogar direito no celular. O que que aconteceu? Pera, deixa eu mudar pra minha... Não, não é aqui. Ô, merda. Como é que isso aconteceu? Gente, eu não coloquei os meus itens fora. Cada loucura... Gente, eu dei clear no meu inventário. Só guardei comida e armas. Bom, temos uma nova construção também. Que vai ser muito útil ao longo da saga. Com vocês, uma fábrica produtora de ferro. Um, dois, treze... Tcharam! Sim, é muito mais fácil do que vocês pensam. Temos exatamente... Esse daqui é o baú onde armazena os ferros. Olha quantos ferros a gente já tem. Caraca, que massa, gente. Faltam só dez episódios pra gente encerrar a saga Minecraft 4. Então, nos próximos episódios, eu vou começar a me preparar pra enfrentar o chefão Wither. Eu vou enfrentar o Wither pela primeira vez. Talvez no próximo episódio eu já foco na... Ficar mais forte pra conseguir vencer o Wither. Essa farm, basicamente, tem... Putz, eu esqueci de colocar uma escada. Não precisa de aldeão. Não precisa de aldeão. Não precisa de village. Não precisa de zumbi. Não precisa de cama. Não precisa de nada. Ela é completamente infinita. Pegar a boca aqui pra conseguir subir lá. Esqueci de colocar a escada, gente. Mas, gente, a gente sai cavando aqui. E achar outra porta secreta do Zap. Acho que já tá bom, né? Vou subir aqui. Vocês querem que eu faça um tutorial? Eu acho que... É alguma coisa. Eu acho que eu vou fazer um tutorial de como fazer uma farm de ferro. Sem precisar de village. Sem precisar de ferro. Quer dizer, sem precisar de village. Sem precisar de cama. Sem precisar de zumbi. Sem precisar de nada. Esse daqui é um bloco de comando. Tá? E esse daqui... Putz, eu... É uma alavanca. E quando eu apertar essa alavanca... Vai entrar um monte de arangola. E as correntinhas de água... Vai levar eles até a lava. Que eles vão morrer. E dropar o ferro e flor. Não sei o que eu vou fazer com tanta flor. Mas seca, vai ser muito útil. Só preciso tomar cuidado pra não cair aqui. Porque senão eu morro na lava. Aí eu fico clicando nessa alavanca... E vai spawnar um monte de iron golem. Demorou um pouquinho, enfim. Pronto. Agora eu vou fazendo... Gente, olha tudo. Gente, vai fazendo isso. Olha tudo de iron golem que spawnou. Caraca, gente. Tá. Depois eu faço mais vidro. Não tem jeito. Pra mostrar pra vocês. Depois eu faço mais vidro. Agora, eles estão aqui. Eles não estão andando pra correnteza. Agora é só clicar nessa alavanca aqui. Aí eu vou fazendo. Passo. Ah, não dá aqui. Ai, meu Deus. Porra, que forma. O meu mundo vai ser o mundo dos zilardos agora. Não! Eles não podem cair lá de cima. Que droga. Eles não podem cair lá de cima. Droga. Ah, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Caraca, velho. Caraca, eu não posso cair na lava. Ah, não. Sério. Agora sim, foi raro. Vamos deixar esses zilards no nosso mundo? Não, 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 não. Não. Isso, isso foi pra lava. Era que não foi pra lava? Não, 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 não. Os meus itens. Aquela janela ali é spoiler. Eu não acredito. Não é possível. Ai, a maioria dos meus itens caiu aqui. 35 lâmpadas. Eu tava construindo. Só que eu esqueci de guardar as lâmpadas. Me dá, me dá, me dá, ai, cara. A minha armadura. Não, eu não tinha armadura. É no meu outro mundo que eu tinha armadura. É, burro. Eu tô indo aí, cara. Ah, cara. Eu preciso recuperar. Nem que seja a minha espada. Nem que seja a minha espada. Eu preciso recuperar. A minha picareta se foi. A picareta a gente vindo na lava e queimar. A minha espada tá ali. Aqui. Eu vou fazer... Não, não cai, pelo amor de Deus. Não cai, não cai. Aqui. Não, 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 não. Não, não. Não. E agora? E agora? O que que eu faço? Calma. Calma. Coloca um bloco terra aqui. Coloca um bloco... Coloquei. Tá, não posso clicar nessa alavanca nem que me pare. Caraca, eu vou ter que construir toda a farm de novo. Depois eu faço mais hidro. Ah, louco, meu. Tá. Eu não consegui recuperar a minha espada. Que sorte. Não, 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 não. Bom, pelo menos... Ele saiu lá de cima. Importante é isso. Eu vou ter que fazer outra picareta, gente. Não tem jeito. Eu não acredito que eu deixei dar mole desse jeito. Tive uma ideia. Eu só consegui recuperar isso dos meus itens, cara. Pega ferro, pega ferro, pega ferro. Eu não acredito que eu só consegui recuperar isso. Ó, gente. A fazenda já tá com botão aqui. Tem coisa nova vindo aqui. Será que dá pra dar spoiler? Ó, a janela ali. Vocês quando estão conseguindo ver a janela. Vou dar uma pequena spoiler. Ó. Ó. Tá muito escuro lá pra baixo. Antes era muito iluminado. Caraca, mas que raiva. Ó, vou dar... Vou dar um spoiler. Tem alguma coisa de diferente. Putz grilo. Ferro marrom. Eu não deixei botão aqui. Ah, não. Mas isso aqui a gente conserta. Cara, eu achei que eu ia ficar preso aqui pra sempre. Cara. Até o botão caiu. Meu Deus, que susto, mano. Tá preciso subir lá em cima. Olha. Olha. Olha meu carro ali, gente. Oh, meu Deus. Olha. É sério que não tem graveto aqui Já era pra ter Como é que eu faço Gente, como é que eu faço Arco Tive uma ideia Do que eu posso fazer Tô espirrando Não tem arco, não Uma besta Será que serve uma besta? Não Serve Só preciso fazer Um Ah, gente Outro comando novo Agora não precisa escrever Agora é só falar por voz Mas era de covoz Peraí, eu acho que tem que vir aqui primeiro Vai, gente Estamos com pequenas dificuldades É melhor nem tentar de novo É melhor nem tentar de novo Bora, mas que chatice Fazer o que eu faço um Vou fazer aqui gravetinho Agora eu faço um Eu não sei se eu me lembro muito bem, mas vou tentar É aqui 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 eu não me lembro, gente Faz tempo que eu não faço isso E aqui Fiz certo Teia de aranha Teia de aranha Acho que fica nesse baú Teia de aranha Putz, eu não tentei Uma biesta Uma biesta Uma biesta Onde é que tem biesta Aqui E Já dá pra fazer? Já dá? Não O que tá faltando? Já tem o T Já tem gravete Já tem ferro O que tá faltando? Deixa eu tentar Coloco Ferro Aqui Esqueci de tudo, gente Não é possível Aqui parece que já dá pra fazer besta Faltam duas Teia de aranha Como assim? O que eu fiz? Ah, eu já fiz uma besta Eu vou ter flecha Preciso pegar flecha Flecha sim Eu deixei aqui, né? Ah, tá Flecha Flecha Eu deixei aqui Ele não vai sair Ele não vai sair Dali por bem Ele tem que sair por mal, né? Caraca O que tava ali em cima Não sei Um minuto, hein? Pronto Vem Tem que te acertar De novo Vem aqui Tá com medinho? Vamos ver se um empurra o outro Você tá bem na beiradinha, cara Bora Caraca Caraca Só uma porrada Não bastou Não deu nem duas porradas Pronto Morri E o pior é que eu acho que o outro não saiu latino Eu não creio nisso Velho Eu acho que eu vou deixar ele solto pelo meu mundo, né? O bom é que eles me protegem Cadê minha besta? Caraca, velho Cadê minha besta? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei as flechas? Peguei Vem 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 Vem, meu cabeçudo Eu vou ter que tirar o vidro daí, sério Pronto Menos um problema Agora vou organizar Inventar Que se me inventar Tá o quê? Tá parecendo o quê? Tá Depois eu coloco a escada ali Deixa eu organizar aqui um pouquinho Oh meu Deus Vou deixar minhas flechas aqui Graveto Não, não A minha paia Graveto aqui Madeira aqui E agora a gente vai lá naquele bão Guardar o ferro e a flor Pronto Vou organizar aqui agora A minha comida, gente Tô O gancho tava aqui Caraca Caraca, voou Onde as coisas, hein A minha comida Caraca, gente Eu não acredito Que A minha comida Não Mais de 37 carnes Eu não acredito nisso Eu não posso acreditar Que a minha comida Se foi toda Pra água Baixa Toma o meu lá, gente Olha o turno do inferno E agora, gente Daqui a pouco eu tô com fome Eu preciso ir atrás de comida Vamos fazer aquele nosso truque Ótimo Isso Boa É sério que eu empurrei Caraca, eu sou muito mago Puts, grilo Eu guardei o ferro Que burro Eu acho que pelo caminho Eu vou matando umas vacas Vaca Qualquer Qualquer comida Que eu achar É o suficiente Eu tô achando Que os dois objetivos De hoje Ainda não vai Então vai ter que ficar O próximo episódio Que até agora ainda O vídeo já tá com 20 minutos Sem nada ainda Para de perder tempo Tem uma crafting Tem crafting Aqui Tem bancada Aqui Eu trabalho de todo lugar Rapaz Pronto Eu vou levar Minha fornalha Com os caras Vão junto Senão Eu vou ter Muita pouca comida Gente Beleza Eu vou pegar O Ptolomeu Aqui O que é O Ptolomeu Tudo bom Bora ser Uma aventura Cara Não é Não é A toa Que eu te domei Não é mesmo Ô merda Não foi A toa Que eu te domei Que eu te tomei Ptolomeu Não é A toa Que eu te fiz Me amar Explodir Virar uma música Não foi a toa Que eu fiz Você me amar Foi a toa Agora a gente tem que Eu vou fazer uma rima Só que essa rima é imprópria Vamos ver Se vocês Meus 13 anos Conseguem entender Não foi a toa Que eu fiz Você me amar Então agora vamos Entender Entendedores Entenderam Bom Estamos bem Chegou Um Iron Goblin Em cima Do cerco Eu não tenho A paciência Meu Deus Isso aqui Eu fico Sufocado Sai Sai O que eu vim a pegar Aqui na Bússola Colomel Fica aí Rapidinho Já volto Tem que ir lá Pegar ferro De novo Eu sou Sou um gênio Eu sou Um jeg Entenderam Se tu falou que não Tu não é dos meus Muito obrigado Gente Acabei de inventar isso Ai Eu tenho ferro No inventário Meu Deus Jão Pedro Se apabou Um pouquinho Jão Pedro O que é o Ptolomeu Ah tu tá aqui Ptolomeu Ótimo Cara Eu não acredito Eu acredito Olha Eu deixei a porta aberta Temos A gente tinha que fazer Muitas coisas Só que tem um problema Meu Deus Do céu Olha o som Olha o som Caraca Eu tô numa boa Aqui Jogando Cumprindo os meus Objetivos E a música Assustadora Eu tô minerando Lá Bem de bode Sol Quem entende Pera aí Eu tô pegando diamante Por que eu vim aqui No diamante Gente É redstone Onde é que eu guardo Redstone Aqui em cima Eu já Tá o que Eu guardo em outro lugar Redstone Redstone Eu não vou levar Tá bom Vamos Eu não vou levar Eu só vou Bloco de redstone Que isso Cara O bloco de redstone É muito legal No próximo episódio Eu vou fazer um bloco de redstone Vou mesmo Juro pra vocês Agora O meu objetivo É que é a bússola Pronto Agora sim Estou pronto Para ir Quando eu voltar Quando eu pegar tudo Eu volto Caraca Eu sou muito burro Agora sim Acho que eu não esqueci De nada Tava faltando Uma colina E um barco Caraca Ptolomeu 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 Não me dá susto assim Ptolomeu Cadê Ptolomeu Gente Ptolomeu 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 Meu Deus Ah não Cara E um golem Estou olhando Para baixo Por que Caraca A TV Está no play Que O que Você está louco E um golem Ah Ele está tentando Matar um afogado Vai lá E um golem Confinte Ih Matou Ah não Gente Ptolomeu Eu não posso Piscar Ptolomeu Eu já some Gente Eu não posso Ir de carro Eu preciso De cavalo Nem que eu tenha Que entrar no modo Criativo Para conseguir Voar Para ver Se eu consigo Enxergar ele Será que está anoitecendo Vai piorar a situação Ptolomeu Eu não acredito Eu perdi O ptolomeu E cara Eu não posso De carro Eu não posso De carro E também Eu não posso A pé O ptolomeu Também abava Mas O ptolomeu Eu achava Muito sem graça Achava que eu Já não era mais A pessoa certa Para que ele Seguisse a vida Dele O ptolomeu O ptolomeu Já ficou nessa cerca Um dia Nessa cerca Eu nunca mais Vou remover daqui Em homenagem A ptolomeu Da saga Minecraft 1 E da saga Minecraft 4 Ptolomeu Eu não acredito Que ele nos deixou Parece que ele morreu O cavalo não morreu Tá gente Assim eu espero Em busca de ptolomeu Não, não é possível Cara Não é possível Que o ptolomeu Tenha O ptolomeu O meu cabelo Túnel Do zap Caraca Se ele couber Ptolomeu Onde Que tu Tava Eu quase chorei Cara Tô com fome Tô com fome No jogo Eu vou precisar Achar comida Urgente Caraca Caraca Como é que eu vou Achar uma vila Se a quantidade De zumbi De noite Se a mesma quantidade De bicho Eu já teria Com três packs Inteiros De animal Eu já teria Com três packs Inteiros De carne Não Não Já Que dificultar Eu imagino Duas caminhadinhas Já encontro Uma vila Que malagre Que iria ser Caraca É bem melhor Jogar no controle Não é controle De videogame Não Tá gente Isso daqui É controle Pra Pra encaixar No celular E poder jogar No bluetooth Não Ptolomeu Não Ptolomeu Isso Ptolomeu Você vai pra cá Ptolomeu Vem Ptolomeu Ptolomeu Ah caraca Vou ter que usar A cela Nele Caraca Ptolomeu Difícil Cara Vem Ai meu Deus Calma Foi sem querer Tá Vamos prosseguir Caraca Gente Imagina se eu tivesse Esquecido a bússola Se eu tivesse Esquecido a bússola Aí sim Eu ia me perder Nunca mais Ia me achar Nessa vida Até agora Não apareceu Nenhum monstro Tá de dia Ou tá de noite Eu tô vendo Eu tô vendo Invertido Por acaso Olha Eu não acionei Nenhum Mod De aparecer Monstros De não Aparecer Monstros Mais Tanto que Apareceu Uma aranha Apareceu Minha Ou um pouquinho De luz Pra lá Caraca Como eu queria Que eu ia achar Uma vila Não sei Tô sentindo Que vai ter Alguma coisa Aqui É Apenas água Lava Vocês viram Também Eu tô Eu vi no lava Ah não Ptolomeu Vem aqui Desculpa Ptolomeu Daqui a pouco Eu vou matar Ptolomeu Vem Ptolomeu Caraca Para de Dar nele Eu vou matar Ptolomeu Sério Para não parar De bater Nele Eu vou matar Ele Caraca Eu só tô pensando Agora no Wither Como é que Eu vou enfrentar Ele Como é que Eu vou Enfrentar Episódio 20 Eu enfrento O Wither Gente Que é o episódio Final Da saga Minecraft 4 E que venha Se Deus quiser A saga Minecraft 5 Eu jurava Que o Ptolomeu Ia tomar Muito dano Agora O adeus O adeus Não Não A floresta É uma floresta Como uma floresta Que tivesse macaco Leão Tigre E animais Eu vou deixando Eu vou deixando o episódio Por aqui Eu espero Eu espero Todos vocês No próximo episódio Eu quero dizer No próximo vídeo E no próximo episódio Também Um beijão Para você Se inscreve No canal Para se tornar Um chocolatinho Uma chocolatinha Explode E dê um like Compartilhe o canal Para todos Seus amigos E amigas Que estamos Chegando Em 150 inscritos Eu confio em você Eu confio em você Tamo junto galera Um beijão Para vocês E tchau